O ministério da zoeira adverte, esse vídeo foi gravado antes da Gameland, e perere, pão duro. Unha Talibã Ai galera, tomo começando mais um vídeo aqui Xeretinha faleceu Não, não, não faleceu, quebrou um membro Quebrou um membro Cês devem ter visto aí num vídeo aí que eu tô gravando Ainda, não terminei de gravar Você gravou o vídeo? Não, gravi O que acontece? Eu fui gravar um vídeo, vou acertando as gavetas lá do apartamento Aí eu fui saí com ela pra comprar material, né? Era dentro do rodízio do meu carro Falei, vou sair com a xeretinha Só que a xeretinha deu uma morrida, mano E esse arranque aí, mano? Só acontece comigo, ele bota o dedo e pega, ó De manhã... Tá engatado também? Tá engatado, né? Pô, 20 anos de curso aí, mano Então, mas galera, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Quebrou o guidom Na verdade, quebrou o bagulho que... coisa do guidom aqui, ó Entendeu? Isso aqui tem que botar um de ferro, mano Ou botar um guidom alugado Então, o que a gente vai fazer aqui? Pra mim já a gente falando Eu não sei se você lembra no outro vídeo A gente já mostrado um alongador Sim A gente vai colocar ele aqui E vai evitar esse parafuso aqui grandão, tá vendo? Pra não ficar todo o peso nele A gente vai colocar o alongador aqui E vai comprar... eu vou comprar um guidom mais alto Entendeu? Tá bom Uma coisa também Essa tampa aqui soltou, mano Maior perigo E aí essa tampa aqui tem que dar um jeito Porque esse tanque aqui na verdade é novo Mas a gente comprou e não veio a tampa Aí a gente teve que dar uma... Se conseguir outra tampa, mano Que pegue aí firme Teria show, só isso Acho que tá de boa a xeretinha Tá morrendo? Hã? Tá morrendo? Não, vi no grau, filho Naquele dia Porra, deu até medo Você viu o vídeo lá ficaram me mandando? Vi? O pessoal também viu aí Cercou a centeira, viu Mandaram o circuito fechado do ratão passando Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Chima quando vira pira Carro de malandro Olha o rato, porra, ajuda Pega ele O ninho como? Uma milhão Foda Então é esse daí Vamos carregar a xeretinha ali E eu vou levar o tanto a fazer um cocô Né, filho? Vambora Fala aí, meus queridos Vocês já viram aí no começo do vídeo Que o guidão lá do guidom, guidão Nem sei como é que fala direito Da caixa quebrou Quebrou no último vídeo que a gente fez aí Que eu fui consertar a gaveta E o caramba, entendeu? Pereira é bom, duro Só que... Com o ratão tem que ser pior, né? Wesley tinha levado Pra fazer uma manutenção na caixa Essa caixa faz manutenção de dois em dois dias Incrível Era só trocar o guidão Só trocar o guidão Pra ficar bonito Pra ficar no esquema No dia que eu ia pegar a caixa Pra gravar uns vídeos Eu ia fazer até uma live O que que aconteceu? O motor da caixa Trancou Sim Parou de girar Não girava nem pro lado E nem pro outro Ou seja O motor Hip O motor deu hip, velho Lembra? Quando eu tava atrás do motor Há muito tempo atrás O editor tava botando E eu achei barato E o pessoal no comentário Barato sai caro, ratão Saiu caro Disse o Wesley Que esse motor Já tava meio zicado Já tava com barulhinho A gente até meio que discutiu lá Porque se tivesse barulhinho Era pra ter Pra abrir o bagulho Mas tipo O motor realmente tava todo fodido Eu tinha que fazer Tá ligado? E chorou 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 Você pode tá vendo aí agora Um vídeo Um vídeo Umas fotos do motor aberto Como tava o pistão Tava uma merda Agora eu tô indo lá Ver como é que tá isso E vou filmar pra vocês E provavelmente eu vou filmar também O projeto novo funcionando Que já tá funcionando Inclusive ele tem que tá pronto Pra eu levar ele pro Rio Porque eu pretendo gravar vídeos Com ele no Rio Galera Vamos se inscrever lá no canal do Wesley O cara tá tipo Fazendo as tripas de coração Vai meter um bonequinho O bonequinho dele tá pra nascer E eu já tô até me sentindo um pouco culpado Porque essa caixa de cerveja do demônio De refrigerante xereta aí Tá só dando problema Entendeu? Então se inscreve lá Curta o canal dele De coração Valeu? Vamos ver como é que tá essa parada aqui Vambora Tô até triste aqui Olha só isso aqui Meu motor Tá podre essa porra Aquele ali o Wesley tá montando Com um monte de peça Que merda, né? Deu bosta Deu muita bosta Deu muita bosta Cês não tem noção Esse aqui é o motor dele, né? É Esse aqui é o que a gente tá montando agora Esse aqui é o que tá montando Vamos começar aqui pelo menos o que vai Olha só a caixa Olha só a caixa Não é mais uma caixa É um desmonte Não sai mais disso Ó, esse aqui é o guidão novo Que ele tinha montado Tava tudo no esquema Botou tudo fixo Entendeu? Só tava faltando alinhar Quando ele ligou e Trancou Meu Deus Deu merda Deu merda Mas aqui Explica aí Explica aí Que eu não Tenho nem palavras Olha o tanque de um litro Eu vou explicar primeiro o que aconteceu E depois a gente faz o... É... Peça por peça? Então tenta puxar esse mármore aqui pra mais... Pra mais aqui É, galera Tipo, muito triste Muito triste mesmo Mas a xeretinha morreu Dica tá até com a xeretinha aqui na mão, ó Era uma vez a xeretinha Morreu! Entendeu? E a gente não sabe se vai... Olha o caixão! Olha o caixão aí Tomou um tiro Olha só, mano Olha o caixão! Vamos lá O que aconteceu aí? O que aconteceu? Cadê o pistão? Olha o pistão aí Olha Esse aí é só um pistão? Vou falar como aconteceu É... No domingo, ontem, né? Hoje é segunda É... A gente tava lá Ia levar lá pro rato Que tinha finalizado E aí a gente deixou ele funcionando Aí o pai pegou Deu uma acelerada Aí... Só pra dar aquele teste, né? É... Só pra dar aquele teste Pra ver como é que tá, né? Aqui... Aí... Travou o motor Aí quando eu fui ver... Aí eu liguei pro rotão, ó Aconteceu um problema aqui Aí rolou o móvel Ó... Eu fiquei de burro Eu, caralho Porque eu tava... Eu ia gravar várias paradas Ia fazer live Um monte de coisa Do nada, porra Do motor tranca Porque o motor não tranca De uma hora pra outra Tem que tá acontecendo muita merda Aí você vê aqui Nesse prato cheio Aqui, nesse buffet O quanto de merda Que já tinha nesse motor, mano Esse aqui é só o pistão Mostra aí o pistão O pistão... Você vê... Todo arranhado Isso é falta de lubrificação, né? É... É... Muita pancada Muita tudo, né? É... A carcaça do motor também Cadê? Isso aqui é a carcaça? Boineiro Ó... Ela tava com folga No caso aqui Ó... Cadê o virabrequinho? Ele tava fazendo aquele toque-toque, né? Ó... Virar o brequinho No caso ele vai aqui, ó Tá vendo? Uhum Então ele tava com folga pro lado aqui Nossa... Capaz de explodir, entendeu? No meu cu Vou dar um tiro no meu cu E o que ia acontecer? Não, já... Gente! É sério Se esse motor solta um treco desse Vai engrenagem pra tudo quanto é campo E... E pensa bem Eu tô sentado em cima do motor, mano Cadê aquela... Editor, bota aí motor de carro explodindo Só uns três Só uns três Ah, porra... Puta que pariu, velho Tá vendo aí? Ia ser assim, mano? O que aconteceu? Ah, a gente trocou o motor de carro também, né? Que quando dá... Que tava... A gente poderia ter botado esse motor que ele desmontou e botou aí Poderia, mas não tem nota, né? Vou explicar desse Porque pegou de leilão e tem que ir no despachante Gasta a maior grana pra poder regularizar a maior bosta Ele foi desmontou e botou aí Aí o que aconteceu? Tava pegando a ponta do viraburequinho aqui, ó Na tampa, tá vendo? Ah, pra isso tá tudo arranhado Ele teve que trocar essa tampa também É, a gente teve que trocar a tampa também Aí o que que a gente fez com eles? Eu vou volando Ele não pode gastar mais dinheiro O rato não pode gastar mais dinheiro Não, mano Não dá mais não Não dá mais não Não dá não Não é questão de ser pão duro, não A gente pega e separa um dinheiro Por exemplo, eu tenho um dinheiro pra comprar o carro do meu pai Eu tenho um dinheiro pra comprar o carro pra mim novo Que eu tô merecendo, pelo amor de Deus Aí, pros projetos assim, a gente separa o dinheiro, né? Esse aqui já foi dinheiro demais, já! É pão duro Isso é uma calúnia! Aí que tem aí, gente Não, vamos resolver o problema É, tem alguns motores lá, né? Que a gente vem em casa Que meu pai também tem Sim E a gente pegou e tá montando Em cima do que a gente tem Só que Porque a gente desmontou tudo o motor e não usou Como você tava falando Não usou o motor completo Na causa da numeração do chassi Sim, essa numeração já tá no meu nome Tá vendo? Então, tipo Essa daqui No caso, a única coisa que tem no motor do ratão É essa carcaça aqui, ó O resto trocou tudo Porque o resto trocou tudo E esse pionzinho aqui? É, o pionzinho também E o motor de arranque Que a gente já tinha trocado Entendeu? Aham Então é a única coisa que tem É só a carcaça da numeração Porque, assim O carburador tá daquele jeito? Não vai dar aquele probleminha de Vim, 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 não? A gente tava olhando também A gente tava olhando também o seu cabeçote Fodido Ah, galera, o que que acontece aqui agora? Essa semana eu vou pro Rio Então as coisas estão feitas Muito em cima da hora, tá ligado? Isso aí pegou a gente surpresa E acabou virando meio que um estresse mesmo Eu quase desisti disso daí Deu PT Porque olha só, mano, o trampo Mas... Isso aqui não tem ruim Quebrou A gente arruma Assim Se fosse o youtuber Nutella, né? O que que é? A gente tem que mostrar o que aconteceu aí, ué? Quebrou, a gente arruma Assim Explodiu de novo A gente arruma É, mano Tipo, pô O outro cara perdeu o domingo dele Pra ficar mexendo nisso aí Eu me senti super mal, véi Muito mal mesmo Agora Outra maconha aqui, ó Projeto novo Esse aqui pausou Pra poder Esse teve que pausar Pra mexer na desgraça da caixa Mas esse daqui Como é que tamo? Então, esse daqui A gente já pegou Já fez uma revisão Emporou o caburador Emporou o caburador Você vai ligar ele agora ou não problema? Não, vamos ligar Vamos ligar A gente consegue ligar Pra mostrar aí É, emporou o caburador Tudo Fez a revisão Troca dual Essa manaplinha aqui é esse mesmo Ou vamos dar A massa dele Vai trocar, né? É, isso aqui Aí ele botou os pneus Que o cara lá deu Que é um tal de pneu duro Que é esse daqui Tornando É, tudo que ela tá no seu lagão Não, é, não Tá ruim Mas isso aí É pra você aí Financiar os projetos do Rotão Ih, peraí Tá ligando já? Já dá pra mear? Aí, caralho Vai colocar a tampinha aqui, né? Vai botar a tampinha Braba Cara É 80 cilindrada, né? É Por que eu sinto que é mais forte que a caixa? Mais cilindro Não, mas dá pra sentir, né? Fala aí Ele anda bem mais do que aquele motor que a gente colocou lá na caixa Ele é bem mais forte Mas ele não é corrente, ele é cardan, né? Ele é cardan Então, eu não sei o que é cardan Você quer que explicar rapidinho? Cardan não é corrente É cardan Não, mas é o que? Essa porra tem que girar Não é um eixo Vem cá Não é um eixo que gira assim, ó Sabe igual o carro que tem a tração traseira, né? Então, eu vou seguir Se tiver um eixo, em vez de ser uma corrente, no caso a corrente vai passar aqui, pode pegar lá na coroa Sim Ele é um eixo que ele vai aqui, né? Ah, que nem cardan de caminhão? É isso É um eixo com engrenagem e de transmissão O editor tá botando aqui com o cardan de caminhão Aí, o que que tá faltando aqui? Tudo A gente colocou o caminhão Então, a gente colocou Aí, como a gente pausou, a gente não terminou de montar, né? A gente tá mexendo na caixa Aí, trocar a bateria já tá lá A gente já comprou Uhum É, trocar aqui, alinhar a frente Ainda tem, tipo, um frame, né? No... Hã? Ele tem farol? Hã? Tem Um framezinho, tipo, eu vi uns que tem, tipo, ainda um bigodinho Ah, não, tem, tá completo Tem? Tá completo Tem, tipo, um bigodinho, tem farol, o farol dele tá quebrado, né? Farol não Farol tá com... Na verdade, ele tá sem a lente, né? Como é que faz pra pegar a lente? Aí, se tem menina, já achou o 3D, né? Eu lembro É? Porque essa lente é aos 3D É, acho que não é Essa lente é impossível de achar Fala dele, deixa eu ver Ele já tá com o LED, né, ué? É Ele tá com o LED, só que quebrou o... Quebrou a... O vidro, a lente Pra galera que não sabe, a gente catou isso aí do leilão Pra poder montar e tentar tirar um pouco o prejuízo da caixa A gente vai querer vender Mas é uma Yamaha, né, Dick? Isso Não é chinesa Uma chinesa tá uns 5 pau dessa daí, né? Imagina a Yamaha Só que é usada, recuperada pelo Wesley, entendeu? Então, qual que é a diferença daqui, ó Hum, calma aí, vamos ver aqui a diferença Da caixa pra lá E aqui a gente tá fazendo tensão Então a gente tá arrumando Esse a gente vai arrumar e não vai ficar explodindo, né? A gente não tá montando do zero Isso aqui já é um projeto já pronto, entendeu? A gente só vai arrumar ele aqui E a única coisa que eu quero aprender é empinar, só isso Dá um grauzinho? Eu empinei com a caixa lá Dá pra empinar com a caixa? Mano, que é um guerreiro Dá pra empinar, Dick? Dá pra empinar Tem um vídeo aí que eu vejo mais uma mão Esse aqui vai dar pra empinar legal Esse aqui eu já vi vídeo dos caras empinando Um cara lá empinando Com essa daqui, igualzinho Cara, mas na moral, ela caiu de um desfiladeiro, filho Não, o cara capotou isso aí da Duna Não, mano, certeza Não foi nem da Duna, isso aí foi na Dutra Isso é louco, mano Ah, mas se você ver, ele tá inteirinho Tá inteirinho, né? É mais alinhamento É mais alinhamento, pneu Esses pneus são caros demais Você viu o preço, né? Eu vi o preço 700 conto cada pneu desse Você tem noção que você paga aí 300 reais num pneu de carro novo? Aí, eu tô te tímido Milhão! Caralho, a Wanda Yakult Caralho Aqui já consertou, né? Aí, ah, verdade Tem que pintar, né? Já consertou Tem que pintar, né? E ele é três marchas? Como é que é? Três marchas, tudo pra cima Tudo pra cima? Olha aqui, eu venho cá, você vê Vamos desenhar aqui, ó Neutro, primeira, segunda, terceira Então pra baixo eu desço e jogo no neutro É, pra cima e sem gato Tem três nexas Ó, desenhozinho aqui, ó, brabíssimo Entendeu? É, mano E de resto tá aí, tá? Esse daqui é uma nutrição, é bem mais rápida do que a carne Entendi Então, isso aí Agora, broncas Quais broncas que a gente tem? Como levar e sair lá pro prédio Eu contratei um fretezinho O pessoal do Final Level me ajudou com o fretezinho Pra poder levar a caixa Pra poder levar o quadriciclo Pra levar pro Rio pra continuar gravando o vídeo Problemas Meter isso aqui na rua é bronca demais, né? É A caixa até que vai, o pessoal ficar rindo Ah, que bonitinho Esse daqui já é bronca Já chama mais atenção, né? Mas... É, pra aprender Bota aí nos comentários aí Porque eu vou ter que levar, né, Dick? Tem que levar Porque senão eu vou passar ele nos cobre aqui Né? O Dick já tá querendo eu vender ele já Pra tirar o prejuízo logo da oficina Eu não posso deixar aqui não Senão o Dick vende É Já falou que vai vir um cara ver ela aí hoje? É Tipo, eu nem falei Pra pagar o prejuízo lá na caixa Caraca, caixa Voltando na caixa, gente Então, acho que é isso daí, né? A caixa morreu Realmente não é bait A caixa morreu Agora se ela vai reavivar A gente não sabe, né? É, mas vamos fazer aquilo que eu falei Que eu tava começando com a... A gente pegar e vai pegar E você pode zoar, né? E a gente achou a compradora aí A gente pega o dinheiro e vem Sim Só que a gente agora quer montar uma do zero Quer montar uma do zero Motor novo, tudo novo Do zero Montar uma caixa do zero Com o dinheiro que... Entendeu? É Então você que é suicida Quer pagar 6 mil nessa caixa aqui? Que é o dinheiro do projeto novo? Autografado Autografado o caralho Nessa maconha aqui Cheireça Pode, você pode escolher a marca Que você quiser 6 mil leva Do jeito que tá Claro Vai funcionando É Conunciando já Mas assim Do jeito que tá aí Não damos garantia É pra ajudar a causa Não, tô sendo sincero, né? É, tá certo Mas se sento, ó Depende, depende É... Eu dou garantia do serviço que a gente fez Agora do motor, não Então... Do motor não Do guidom não Do pneu não Do chassi não A gente pode dar garantia Se a gente arrumar um motor novo 6 mil 6 mil Já paga o próximo... É pra pagar o próximo projeto Nem é pra gente ter lucro Não, é pra pagar o próximo projeto Ainda vai ter o privilégio O ratão ter sentado O bundão lá É Entendeu? Vai com autógrafo e tudo Vai com autógrafo e tudo Pra andar na rua Completamente legalizada E dessa vez Tá com buzina Buzina Mais o que aqui? Porta Porta corrente Isso aqui acerta já pra... Quando funcionar, né, Dick? Isso, quando quiser Já tem um chicote Eu quero saber quem vai ser o louco Que vai pagar 6 mil nessa caixa aí Vai ter alguém Pior que vai ter alguém, mano Paga com o maior prazer aí Pior que vai ter alguém Enquanto isso eu vou usando nos vídeos aí Mas não é pra ter lucro É porque a gente fez os cálculos A gente quer montar uma... Caixa foda, né não, Wesley? É Com volante dessa vez, né? Não, porque é o louco Tá daquele jeito Bonita Escapamento de inox Seu caramba Rodão maneirão E a gente fez os cálculos Seis pau dá pra fazer tudo Eu vou pegar 6 mil reais E vou dar na mão do Wesley E ele vai botar tudo lá no canal dele Essa é a intenção, entendeu? Do zero Mas aí a gente precisa vender a maconhinha aqui primeiro Aí eu tô sendo honesto A gente tá pegando todos os problemas que a gente tá dando Não vai ter buzina, né? É porque tá do zero Aí já diminuiu mil reais Então aumentou mil reais É porque tá desligado aqui Vamos fazer funcionar a buzina O dia que vai conseguir A buzina funciona A buzina vai... Só a buzina vai de mil reais Vai Aê, porra Seis cantos Ó o farol Farol Bicho, caralho E a gente vai tentar botar uma mais velocidade nela Vai com o motor feito, né? Tá indo com o motor feito A gente vai botar uma relaçãozinha maiorzinha Pra pegar uma velocidade Pra pegar pelo menos uns cc tinha Na pista E deixa eu te falar Esse motor ficou ruim porque eu esgoelei ele Então, o que acontece? A gente não sabe de onde veio esse motor É, esse motor tem cara de de veio Tipo... Que drop é isso? Projeto novo? Isso daí é... Desculpa aí, Dick É de cliente? Pode mexer? Esse é meu Meu Deus Dream Bike É pra carregar o Dick? Foi, eu comprei pra carregar meu pai Caraca, mas tá zeradinho, mano É nova Quer dar uma volta? Vamos dar uma volta Fudeu Vamos dar uma volta só pra terminar o vídeo aí, Dick Vai ser agora Vai ser agora Tchau Quem é? Tu conhece? Não Então, vamos aí Vamos embora meter o pé, mano Calma aí, bravo isso Vai devagar Tá parado aqui de passar a massa É, passa a massa aqui Calma aí, calma aí Passei a massa já Pra ter massa melhor Porque você não vai ter coroa de dinheiro Eu não consigo, ué Ô, freio Freio, freio O freio tá ruim Não, mas freio Paralho, ué Freio devagar Desce devagar, pô Desce devagar aqui Como é que a gente vai fazer, Dick? Vai, Ré Vai devagar, vai devagar, pô Calma aí Calma aí, que tá vindo carro ali Ué, ué Ué, que bom, ué Freio, pô Que bom, que graça Ô, Rudi, que louca, que bom, mano Você quebra tudo, ué Você quebra tudo Mano, eu estava andando nessa parada Pronto Ó, freio, desce devagar, mano Vou tentar mais uma vez Peraí, eu vou até colocar o cinto aqui, pô Peraí, peraí Peraí, peraí Ó, o pneu tá zoado Não, não tá nada zoado Não, vai devagar, vai devagar Vai devagar, desce devagar Peraí, o freio não tá segurando Por isso que eu tô falando de você descer devagar Pô, o tronco da boca Desce devagar, mano Freia, freia Vai que eu tô passando a massa Não tá, quer dizer Vai, freia não, freia, freia Não tá freando, velho Não tá Ó, como é que eu tô Ó, como é que eu tô aqui Aqui tá onde? É, pega na esquerda aí Vai devagar, pô Vai devagar, vai devagar Mano, eu tô freando tudo, velho Olha como é que eu tô Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ai, cara Para atrás Fudeu, fudeu Não, freia, freia não Para 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 atrás desse carro aí Quebrou Não quero andar nessa merda não Para, para, para Olha como é que eu tô Espera aí Espera aí Vai dar tudo certo Fé em Deus nas crianças da favela, nego Fui